Eu vou gravar vídeo, eu montei, eu vou gravar vídeo pra vocês e fiz, tudo eu gravar vídeo, eu não monta um mapa pra vocês, mas eu vou curar a mapa a muito melhor e fica penante, eu quero fim, fim, fim. Fim, fim, fim. Cara, vai tomar teu colo que é errado. E agora eu pudei, esse. Agora eu choco. Vem cara morrer perto comigo. Fico. Agora eu tenho que ir. E... Vou ser seu petito também. Tem que ir. Abate. Ai. Agora que me salta, vou morrer. Eu não posso falar. É muito pístico. Peraí. Tem todo roto. Mas se eu for Roblox. Gente, você se pediu de Roblox? Achou que é? Você pediu de que foi meu nome. E... Inícios. E... Eu quis ir. Dois, quatro, quatro, três, três, zero. Você é o desrepetito pra achar show. E que? Por que esse é um mapa? A tuto é um mapa Esse é um mapa Você quer também roublos? Você quer também roublos? Você quer também roublos? Eu gosto de roublos Eu gosto de roublos Eu gosto de roubos Mas eu gosto de roublos Eu gosto de roubos Mas eu gosto de roubos Bem, eu gosto de roubos Eu gosto de roubos E vou simplicar Eu gosto de roubos Ah, ele morreu. Ah, ele morreu. Ele vai atacar a nós, e vou lá dee. Um pet? Ele é um filho e 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 um filho. Para três padrões. Olhe. . Ah! eu achei que tinha lá a pata de sucumbi eu não sei doors tem a parkour a blood bloca bloca não tem bloca no carro deve ser da a Cau paus aperta eu acho que o lugar a subir ah vamos você está noível lá ficar sobem Lafa está subindo Vou ficar no olho e o Lafa vai subir Aposta de baixo Alerta, eu vou alerta Eu não vou aqui Eu acho que o Lafa vai passar Passa, passa Passa Ah, matei Isso já passa Ah tá Ele vai morrer fogo Não, a Lafa Eu sou Lafa Lafa Acho que já vai ele morrer Não tem Não tem só Lafa Acorda Acorda Aqui É o som Lafa Não tem pessoa Ah Som Lafa Tá Ata E fechete E fechete